A agrofloresta nada mais é do que uma menção ao que a gente já fazia nas nossas roças, né? A gente sempre colocava uma coisa misturada com a outra, né? Sempre, nunca plantava uma planta só, porque uma ajuda a outra. Meu nome é Camundã, sou do povo apixana, que nós estamos aqui na comunidade Santuário dos Pajés, né? Comunidade que existe desde a criação de Brasília, né? Com o nosso saudoso Santier Tapuia. E um sonho dele, ver aqui, essa área reflorestada era uma área que tinha só capim, né? E a gente sonhou, né? Com essa área reflorestada, mas de uma maneira que a gente pudesse colocar as coisas que a gente usa, né? Só plantas que a gente consome o ano todo. Então, ver a ideia de fora, ver uma ideia que já o pessoal está fazendo muito ali, nós colocamos o nosso jeito indígena de fazer, né? A agrofloresta é isso. Elas vão crescendo e a partir do crescimento de algumas, a gente pode consumir outras, né? Que não crescem muito. A nossa tendência é deixar uma floresta mesmo, né? Mas enquanto essa floresta vai crescendo, a gente vai usando o espaço, o pouco espaço. Vocês sabem que a gente não... A tendência é ter menos espaço ainda, né? Por conta da disputa por terra mesmo, por território. E a gente está otimizando esse espaço. Ou seja, a gente, em pouco espaço, a gente tem várias culturas. A tendência depois é realmente não precisar comprar mais de fora, né? Esse é o nosso objetivo, né? Consumir totalmente orgânico, sem veneno, né? Com plantas que não sejam modificadas, principalmente, né? O milho aqui que nós colocamos é milho crioulo, milho indígena, né? Milho que vem de outras comunidades, que mantém a sua tradição. Então, o feijão também, nós promovemos aqui algumas trocas de sementes, né? Algumas sementes que tivemos aqui, que veio do Xingu, né? Que tivemos um congresso também, né? Da agroecologia também, que nós trocamos sementes também com eles lá. E outras sementes já são daqui. Essas bananeiras, a maioria já são daqui. Estamos só mudando de local, né? Então, eu acho que é isso aí. É isso aí. Valeu. Valeu.